Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um assunto que muitas pessoas não levam em consideração. E quando chega a prova, fica reclamando. Poxa vida, eu pensei que ia falar sobre pesquisas na internet, mas eu não sabia que tinha esses caracteres coringas, eu não sabia que existia esses filtros. Então, vamos entender que pesquisa na internet não é somente falar de Google, não é somente falar de Yahoo ou de Bing, eles perguntam quais são os motores de busca e eles cobram também como você faz essas buscas avançadas. Então, sem mais delongas, vamos entender sobre o assunto da aula de hoje. Sites e sítios de busca. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, pode ter a nomenclatura site, que é o habitual, que nós vivenciamos, ou pode também ter a palavra sítios, que também é a mesma coisa. Então, tanto os sites quanto os sítios podem ser cobrados no seu concurso público. E ele pergunta o seguinte, para que serve um site de busca? Um site de busca nada mais é do que um motor de busca, gente, é um mecanismo de busca. E ele também pode ser chamado em algumas bancas por indexadores, que seria uma palavra mais técnica. Então, o que seria isso? Ele procura em todo e qualquer site as informações que você insere. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, pode ter três nomenclaturas. Eu posso ter sites, eu posso ter sítios, eu posso ter motores ou mecanismos de busca. E para que serve isso? Para indexar, para facilitar o encontro das informações referenciadas. Uma coisa importante, existem vários sites que são chamados de motores de busca. Só que os três que mais se cobram em concurso público é o Google, Yahoo e o Bing. Nós sabemos que o campeão, o mais utilizado mundialmente é o Google. Vejam só como ele cobra em questão de concurso público. Essa questão foi neste ano, de 2018, para o cargo de auditor. E ele pergunta da seguinte maneira. Analise a afirmativa a seguir. Nós temos uma lacuna. São programas especialmente projetados para procurar palavras-chave e ajudar as pessoas a encontrarem informações em sites da rede mundial, que é www. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da afirmativa anterior. Engrenagem de pesquisa, a gente nem existe essa palavrinha. Engrenagem não. Máquina de busca, opa, está um nome meio estranho. Mas a gente sabe que é site de busca, motor de busca ou máquina de busca. Navegadores, não. Navegadores é um aplicativo que permite conectar à internet. Então você já pode eliminar. Protocolos. Protocolos não é um sistema que busca nada. Protocolos são leis. Então, logicamente, nós temos o gabarito, que é a alternativa B. Pode ser, sim, chamado de máquina de busca, mecanismo de busca, site ou sítios de busca. Tudo bem? Bom, além de saber o que é, você precisa também saber, gente, sobre os seus respectivos tipos. E quando nós falamos de site de busca, muitas pessoas pensam que é só um tipo só. E aí é que você se engana. Existem dois tipos de site de busca. Existem os sites de busca que são chamados de horizontal e existe o site de busca que são chamados de verticais. Qual que é a diferença? A diferença que é o horizontal, ele procura tudo, gente. Tudo mesmo. Quer ver um exemplo bem claro disso? O Google. Por exemplo, o Google pesquisa sobre imagens, sobre vídeos, sobre notícias, sobre arquivos, sobre qualquer tipo de informação. Então, esse site de busca chamado Google, ele é categorizado como horizontal, porque ele procura tudo. Agora, e o que seria um buscador vertical? Um buscador vertical, gente, ele é específico. Específico. Um exemplo bem claro disso é o iFood. Você consegue, por exemplo, procurar passagem no iFood? Imagens, você consegue pesquisar vídeos? Não. Você vai conseguir somente informações que sejam referentes à comida ou a lanches, enfim. Então, você consegue entender que o iFood é um site de busca? Sim, mas ele é vertical. Por que ele é vertical? Porque ele é específico. Outro exemplo bem claro. Nós temos também o Decolar. Nós temos o Trivago, Hotel Urbano. Cada um tem a sua especificidade. Diferente do Google, do Yahoo, do Bing, que você procura qualquer tipo de informação e ele sempre vai trazer o retorno para você. Então, vejam só. Não adianta só saber para que serve um site de busca. Eu preciso saber quais são os seus tipos. Tudo bem? Bom, se não bastasse isso, as bancas também costumam cobrar uma coisa que poucas pessoas conhecem ou se conhecem e não utilizam de forma adequada, que é a questão do filtro. Quando se trata de pesquisas no Google, você tem vários tipos de filtro. E o primeiro filtro que você tem que entender são as aspas duplas. Aspas duplas. Vou até anotar aqui para você lembrar, porque já caiu em concurso perguntando se a aspa simples, também chamada de apóstrofo, é considerada como filtro. E ele não é considerado como filtro. Somente aspas. E essas aspas têm que ser duplas. Bom, qual é a diferença em pesquisar com aspa ou sem aspa? Quando você pesquisa, por exemplo, a palavra João Kleber e você não utiliza aspas, o que acontece? Pode aparecer para você todo e qualquer tipo de resultado que tenha a parte que seria João, uma parte que seria Kleber. Ou pode trazer para você também o assunto seguinte, Kleber João. Vai trazer? Vai. Por quê? Porque ele pesquisa de forma aleatória. E ele vai pesquisar as palavras da informação que você citou. E ele não é na ordem exata. Então, só nessa brincadeira você perde um tempo gigantesco. Porque se você, por exemplo, pega a mesma palavra que acabei de pesquisar e você coloca aspas dessa forma, o que acontece? Tem que ser na ordem exata. Tem que ser na ordem exata. E você tem uma economia de busca tremenda. Então, vejam só. Um simples sinal de aspas duplas, abrindo e fechando a tua pesquisa, consegue facilitar e muito a busca em qualquer buscador que você utilize. Então, vejam que interessante. A aspa permite filtrar. E filtra como? Através das palavras que contenham e sendo na ordem exata. Outro filtro muito importante, gente, é o sinal de menos. Para que serve o sinal de menos? O sinal de menos serve para eliminar. Então, vejam só. Eu vou colocar a mesma palavra, João Kleber, e vou colocar menos cidade de Brasília. O que vai acontecer? Quando eu colocar dessa forma, vai aparecer todos os João Klebers, menos João Klebers que residem em Brasília. Então, você consegue entender o seguinte, que o sinal de menos, ele elimina tudo que tiver após o sinal de menos, vai ser eliminado, ele não vai trazer na sua busca. Então, veja que interessante. Com dois caracteres coringas que nós chamamos, eu permito agilizar imensamente a tua busca. Então, o que acontece? Se eu inserir aspas, eu coloco na ordem exata. E se eu coloco o sinal de menos e após as palavras, não vai me retornar simplesmente nada que tiver após. Então, quando você trabalha com o site de busca, você tem que utilizar aspas, e essas aspas têm que ser duplas. Se eu quero eliminar algum tipo de resultado, eu tenho que colocar o sinal de menos. Vamos ver como caiu isso no concurso, e foi no ano de 2018, gente. O Tribunal de Justiça para o cargo de escrevente. Ele cobra o seguinte, utilizando o site de busca Google, deseja pesquisar apenas as páginas que contenham exatamente a frase, feriados no Brasil. Para isso, deve-se digitar na barra de pesquisa do site o seguinte, bom, se ele quer somente feriados no Brasil, nós sabemos que nós temos um filtro, e esse filtro é através de aspas, só que as aspas são duplas. Aqui tem aspas, gente, não tem aspas. Aqui tem aspas, também não tem aspas. Aqui tem aspas, não tem aspas também. Aqui também não tem aspas, opa, feriados no Brasil, entre aspas, dupla. Então, nosso gabarito é alternativa E. Então, vejam como é interessante. Não é só falar do Google, eu preciso também entender sobre a questão de filtros. Agora, a gente vai começar a abordar filtros mais avançados. Bom, quando se trata do filtro define, define. O que acontece? O Google traz para você o significado da palavra em questão. Por exemplo, eu vim aqui no Google e coloquei define dois pontos cracker. O que ele vai trazer? Ele vai trazer somente a definição. Ele não vai trazer notícias referentes a cracker, ou livros, ou algo do gênero. Ele traz todo o conteúdo que faz a definição da palavra que eu acabei de pesquisar. Tá bom? Então, vejam que interessante. O filtro define dois pontos, ele traz a definição. Mas isso cai em concurso público, professor? Vejam bem que cai e caiu no ano de 2017 para o cargo de analista. A banca foi em batch e ele cobrou o seguinte. Para achar o significado da palavra total, utilizando o buscador Google, um usuário aplica a seguinte sintaxe nesse buscador. Keyword, nada a ver. Não existe palavra. Intext, também não existe. Define. Opa! Aqui eu vou trazer a definição. File type, nós vamos ver que é tipo de arquivo em URL que possui parte do nome no endereço do site em questão. Então, gabarito alternativa C. Vejam que não é simplesmente interpretação. Eu preciso realmente conhecer, porque nessa sopinha de letra, seria praticamente impossível você responder se não entendesse o conceito. Opa, está no gabarito D, desconsiderem. Vou até alterar aqui. Pronto, C. E vamos para o próximo assunto. Bom, você já aprendeu que o filtro define, permite trazer o significado de uma palavra em questão. Ele pode cobrar também o seguinte. Eu quero, por exemplo, procurar todos os assuntos de aula, só que eu quero procurar que contenha no site LAC Concursos. Então, olha que interessante. Eu vou colocar edital, por exemplo, só que esse edital tem que estar dentro do site da LAC Concursos. Vejam, gente, que vai aparecer somente o site da LAC Concursos. Então, olha que interessante. Se você tem certeza que o edital, por exemplo, da Polícia Federal, que foi publicado hoje, vai ser realizado pelo CESP, o que você faz? Você coloca edital, PF, site, dois pontos, a nomenclatura do site do CESP. E aí vai trazer para vocês todos os assuntos filtrados. Então, vejam que o site dois pontos, ele define aonde que você quer buscar. Tudo bem? Então, vamos entender como é que se cobra isso em questão de concurso público. Dessa vez foi a banca Funcab, para o ano 2015, para o cargo de técnico. Ele fala o seguinte. Um usuário que deseja encontrar, através do buscador Google, somente as páginas associadas a um domínio. Nós vimos lá na aula de navegadores. O que é um domínio? É um site, é um endereço na internet, cujo endereço principal é www.meusistema.com.pt. Vai utilizar a seguinte sintaxe. Bom, se eu quero procurar um site, eu tenho que colocar a palavra site, dois pontos. Quem não tiver a palavra site, dois pontos, automaticamente você utiliza a eliminação. Date não é, file type não é, group não é. Opa, site. Mas vamos ver se está certa a nomenclatura. www.meusistema.com.com.pt. Bom, acabo de achar o meu gabarito. Wither, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Então, gabarito, alternativa, D. Bom, e agora a gente vai para dicas. Bancas pesadas costumam colocar esse tipo de conceito, que é o intitum, que você vai procurar somente por notícias, que possuam o título que você quer. Em text, vai procurar no meio, no início ou no final do texto. E em URL, ou você vai ter partes do endereço. Por exemplo, eu sei que é no site do CESP. Então, eu coloco em todas as URLs que contêm a nomenclatura CESP. Em URL, é parecido com o site dois pontos. A diferença do site dois pontos é que você vai ter que definir o endereço do domínio de forma completa. Aqui você pode colocar parte. Então, esses três podem ser também cobrados. E vocês têm que estar preparados. Vejam como cobrou no ano de 2017 a Pela Banca Quadrics para o cargo de assistente. Ele fala o seguinte, gente, como fazer uma busca no Google por um termo que esteja somente no título de uma publicação? Então, vejam o seguinte, ele quer fazer uma busca, mas ele quer que busque somente todos os títulos de informação. Ele não quer que esteja na parte, ele não quer que esteja na URL. Então, sabemos que só tem uma palavrinha-chave, que essa palavrinha-chave é em title ou em título. Vamos lá. Deve-se iniciar a busca com o sinal de maior. Pelo amor de Deus, em momento algum você viu falar que tem que colocar sinal de maior. Deve-se encerrar a busca com o sinal de maior. Também não tem nada a ver. Deve-se iniciar a busca com o termo in title. Pronto. Está aqui. Então, eu tenho que iniciar com em title. Significa em título. Então, nós temos o gabarito alternativa C. Title não é, é em title. E aqui também é a mesma coisa. Então, gabarito alternativa C. Bom, esse aqui, esse tipo de busca, costumam cair e cair bastante. Tanto é que, se você perceber, praticamente em todas as perguntas tem a nomenclatura file type. E para que serve a nomenclatura file type? Você procura por tipo de arquivo. Por exemplo, todo e qualquer edital, ele é publicado através de um arquivo que nós temos a extensão de .pdf. Então, imagine só, eu quero procurar edital. E esse edital, eu posso colocar edital, entre aspas, logicamente. E posso colocar file type 2.pdf. Tudo que for em pdf vai aparecer para mim. Então, você consegue filtrar a sua busca, porque arquivos do tipo de planilha eletrônica, de imagens, de vídeos, enfim. Todo e qualquer arquivo que não contenha a extensão .pdf não irá aparecer para mim. Então, você ganha um tempo gigantesco. Vejam tanta coisa legal que você pode utilizar no Google. E principalmente para carreiras policiais, tá, gente? Carreiras policiais, esse assunto que nós estamos abordando nessa aula, não cai, simplesmente despenca. Por quê? Porque a vida de um investigador, a vida de um escrevão é facilitar, é ter acesso à informação de forma rápida. Então, como que eu consigo acessar a informação de forma rápida? Através do site de busca e através dos seus respectivos filtros. Então, vejam só que dessa vez foi o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte que cobrou para o cargo de técnico do ano passado, 2017. E ele fala o seguinte, gente. O mecanismo de busca do Google, que permite procurar rapidamente por páginas da internet, assim considerando o crescimento exponencial de informações nessa rede, consegue-se reduzir drasticamente o tempo de busca, bem como melhorar o resultado das pesquisas. Suponha que você necessite buscar documentos do tipo PDF. Então, se ele quer buscar pelo tipo PDF, você tem que passar na sua cabeça na hora. Bom, se é PDF, tem que ter file type. Beleza? Contendo a expressão Ministério Público. Então, tem que ter entre aspas, que ele até deixou aqui entre aspas. Exceto os que contenham em conteúdo a palavra crime. Bom, se eu quero retirar, tem que estar dessa forma. Então, nessa brincadeira, entendendo os conceitos que nós aprendemos na aula, você vai conseguir responder essa questão. E essa questão eu deixei lá por último justamente por causa disso, gente. Porque ela engloba não só um conceito, mas como praticamente todos os conceitos de busca quando você utiliza um site de busca. Então, vamos lá. Ministério Público. Ele está colocando filtro? Ele não está colocando filtro. Então, você já pode eliminar de cara, porque tem que estar entre aspas. Bom, Ministério Público está entre aspas dupla. Ok. File type. Type PDF. Ok. Só que está EX. E EX tem a ideia de excluir. E muita gente iria marcar essa questão. E nós sabemos que está errado. Porque o atributo que permite eliminar resultados não é EX. É menos. Então, vamos acompanhar. Ministério Público. File type PDF. Menos crime. Pronto. Está aqui o nosso gabarito. Ah, professor. Não poderia ser AD? Não poderia ser AD porque tem o sinal de mais. E o sinal de mais, ele não filtra. Sabemos que para filtrar, é entre aspas. E outra. Ele colocou aspas no crime. E não é para colocar aspas no crime. Por quê? Se eu coloco aspas no crime, ele vai trazer tudo para mim. E no enunciado, bem aqui, ele fala. Cadê? Exceto. Olha aqui a palavrinha chave. Exceto. Então, significa que ele quer excluir. Então, você pode marcar essa aqui como errada. Então, gente, vocês conseguem perceber que quando se trata de sites de busca, não é simplesmente falar que é Google. Não é simplesmente falar, por exemplo, que seria o Google, o Bink e a Roo. Ele pergunta os tipos e ele pergunta como que você pode utilizar filtros para facilitar a busca nesses determinados sites. Então, fiquem atentos. Principalmente carreiras policiais, que costumam despencar quando abordam esse assunto. Tá bom? Então, tenha uma ótima semana. Estudem. Eu sei que é algo técnico, principalmente porque envolve palavras com nomenclaturas de língua estrangeira, que é o inglês. Mas, você precisa estar ciente porque isso cai. Tá bom? Então, tenha uma ótima semana e a gente se vê até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, a LAConcursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na LAConcursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na LAConcursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa. É apenas 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula. E, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul. E eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo. Clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, nosso call center, irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.